Oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui com a minha família. Oi gente! Gente, a gente está no desafio do dia. A gente vai fazer um desafio que é assim, para a gente encontrar o movimento com a letra do seu nome. Vamos lá? Bora! Ai, meu Deus! Meu nome é Isabela e a minha primeira letra é a letra I. Você é correndo, eu quis ouvir. Meu nome é Laura e a minha primeira letra é L. Meu nome é Laura e a minha letra é L. Meu nome é Maria e a minha letra é a letra M. Vamos atrás. Eu não posso, eu quero procurar alguma coisa gostosa. E hoje? É. Ai, ótimo! Pronto, a loja já sou. Peraí, gente! E mais, gente! E mais, gente! Vai lá, Maju! E está lá, Kiza! E está lá, Kiza! E aí? Aplausos Eu já vi muitas coisas E a cuti? Não é Y? Não é Y Não grava isso, corta isso Gente, eu achei o chocolate Lacta Eu amo E é de olhos Gente, estou me dando muito bem nesse desafio Porque olha o que eu acabei de achar aqui Milka E é de olhos Uma delícia, né? Eu não gosto Gente, eu só achei isso daqui E aí? Ali na frente Ah, não é pra cá É pra cá então Ei, leite condensado O que você achou? Gostou? E aí, valeu a pena o desafio? Sim, agora eu vou levar pra cá Gente, eu achei Esse leite condensado Gente, eu finalizando um vídeo Porque cada um Pegou o que queria Só que eu não fui feliz Gente, não se inscreve no canal Deixe o like Ative o sininho Para vocês saberem todos os vídeos que eu quero Com a minha família E corra também meu Meu Youtube Youtube Vamos deixar o link de todas, né? Sim Instagram Pra todo mundo seguir, certo? Isso aí E se inscrever no canal Sim E deixar o like Sim E ativar o sininho Um beijo pra vocês Tchau Tchau, gente Sou só o base